Neste domingo aconteceu em todo o Brasil o processo de escolha dos conselheiros tutelares que vão atuar na luta em defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes pelos próximos 4 anos. Veja como foi a votação em januária. A votação aconteceu exclusivamente na escola estadual Olegário Maciel. Logo pela manhã, centenas de pessoas da cidade e da zona rural compareceram para votar. 27 candidatos concorreram, mas somente 5 serão empossados. O processo de escolha foi tranquilo e assim que a votação foi encerrada, começou a apuração. O resultado saiu perto da meia-noite. Confira a classificação. Em primeiro lugar, Nonata com 251 votos. Joyce ficou em segundo lugar com 222 votos. Kennedy ficou em terceiro lugar com 209 votos. Zé Hélder levou quarto lugar com 170 votos. E em quinto lugar, Sueli com 154 votos. O secretário municipal de desenvolvimento social, Gabriel Damaso, fez um balanço do processo de escolha para conselheiros tutelares no município de Januária. Aconteceu dentro dos previstos nenhuma irregularidade no sentido de algum transtorno ou algo que fugiu do controle. É apenas um ponto negativo que teve muita gente e acabou as filas ficando um pouco maior do que eu esperado. Mas para as próximas eleições a gente vai tentar criar estratégias para que isso não aconteça. Mas peço aos eleitores desculpa caso o tempo tenha ficado um pouco maior. Mas também veio um número significativo de pessoas que talvez a gente não esperava um tanto. Mas de uma forma geral foi muito positivo, correu tudo tranquilo. E tenho que agradecer aos eleitores por ter comparecido e pela compreensão também. Quantos votos válidos? Foram 2.795 votos válidos. Onde que teve algumas pessoas também que não aguardaram para votar. Mas em termos de público foi muito maior. Mas teve algumas situações que gerou a pessoa não ficar até o final. Mas válidos foram 2.795. Destaca para a gente a questão da suplência. Então, foram ontem eleitos 26 candidatos. Todos eles fazem parte da suplência. Só cinco são titulares. Depois disso há uma lista de sequência. Então o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono e o décimo são os cinco primeiros suplentes. Caso qualquer eventualidade, os primeiros ou por algum motivo de alguma denúncia ou algo venha a ocorrer na sua perca do mandato. Aí um desses assume e assim sucessivamente.